Portanto, e com letra e música de Álvaro Duarte Simónios, vamos cantar A Calçada da Glória. Esta calçada triste e fria, e pense de que é feita a sua história. Não consegue entender porquê o rio, e chamam a Calçada da Glória. Caminhos que a subir foram ao céu, mas quanta vez a vida, pelo contrário, nos mostra que ao subir com a sua cruz, a bondade de Jesus deve por prémio para o Pai. E essa mulher, que o destino fez perder, sobe a calçada sem ver, a sua longa descida. Porque o bairro alto roubou-lhe há muito a memória, para que ela não veja a glória em que destruiu sua vida. Alguém é infichada por vencer, não podendo evitar o mau juízo. E apenas porque alguém não soube ver, o grande que se oculta no sorriso. Por isso eu tenho pena de quem viu, e a fingir que é feliz no seu caninho. E afinal, não encontra paz nem sorte, e segue-o pela vida sem norte, e a procura do carinho. E essa mulher, que o destino fez perder, sobe a calçada sem ver, a sua longa descida. Esplundiu o bairro alto, roubou-lhe há muito a memória, para que ela não veja a glória em que destruiu sua vida. E o bairro alto, roubou-lhe há muito a memória, para que ela não veja a glória em que destruiu sua vida. Aplausos